Pessoal, eu fico muito feliz de estarmos aqui hoje reunidos. Toda vez que eu consigo abrir essa casa para a sociedade organizada, coisa que a gente tem feito isso com muita regularidade, e às vezes o tema não é nem diretamente relacionado com a área contábil. Então, muitas vezes a gente faz isso para as prefeituras, faz isso para o governo do Estado. Eu estou dando uma oxigenada na classe contábil, fazendo com que as pessoas enxerguem a gente. Isso é importante. E quando a gente está tratando de um tema pujante, atual, importante como é o cooperativismo, isso ainda nos deixa muito mais orgulhosos desse resultado. Fazendo um ultra resumo, o bacana é que as pessoas se unem ou para oferecer algo ao mercado, bens ou serviços, ou elas se unem para adquirir algo no mercado. Então, é algo que é muito importante. Há pouco tempo atrás, Carlão, eu até encontrei algumas pessoas lá em Brasília, em uma discussão temática sobre o cooperativo. E a OCD é muito participativa, como sempre. Aliás, eu quero dizer, viu, Carlão, que a sua figura se confunde com a história da OCD. Então, você merece uma salva de palmas em função dos serviços que presta a comunidade. Isso não é para quem quer, isso é para quem pode. É uma contabilidade específica, complexa. E digo mais, só para finalizar, a crise é oportunidade, mas as pessoas precisam se preparar. Então, eu penso que a cooperativa é um caminho excelente para que a gente trilhe nessa retomada que, se Deus quiser, está próxima. Mas a gente precisa se preparar e, para isso, nós estamos nos associando à OCD, retomando, dando musculatura a essa parceria, para que possamos levar treinamento a todos vocês. E esse treinamento breve estará na internet, no site do Conselho Regional de Contabilidade e também da OCD. Então, muito obrigado, tenham muito sucesso e considerem essa casa de vocês. Para esses momentos como esse ou outros que vocês queiram frequentando aqui, vai deixar a gente muito feliz. Muito obrigado.